Você é assim como um leão Só a dor se pôs, vem e vai, não me deixe esquecer Só a dor se pôs, outra vez, me lembrando você Já no avançar o bar está, nesse mesmo lugar Só a dor se pôs, outra vez, me queima da cabeça nos pés Na na, 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 na na Hoje eu tenho o prazer que nunca evitei, mesmo sem entender Respiro seu gano, seu corpo e morro e desejo Porque seu calor te tenho aqui Em meu sonho, desde o começo, até o final Só a dor se pôs, vem e vai, não me deixe esquecer Só a dor se pôs, outra vez, me lembrando você Já no avançar o bar está, nesse mesmo lugar Só a dor se pôs, outra vez, me queima da cabeça nos pés Não pense que esta vez, eu não vou temer Que um dia tudo isso mude Te amo, mas não me ilude Só a dor se pôs, vem e vai, não me deixe esquecer Só a dor se pôs, outra vez, me lembrando você Já no avançar o bar está, nesse mesmo lugar Só a dor se pôs, outra vez, me queima outra vez Só a dor se pôs, vem e vai, não me deixe esquecer Só a dor se pôs, outra vez, me lembrando você Já no avançar o bar está, nesse mesmo lugar Só a dor se pôs, outra vez, me queima da cabeça nos pés Na na, na na, na na, na na, na na Só a dor se pôs, outra vez, me queima da cabeça nos pés Só a dor se pôs, outra vez, me queima da cabeça nos pés Só a dor se pôs, outra vez, me queima da cabeça nos pés Tchau